Ela é demais, te faz capaz de toda ser inveja dela Rebolando te atrai e ainda tem mais Fez sua mente de donzela, bela rosa um cheiro especial É fora do normal, pra conquistar tudo favela Hoje ela colocou ponto final, ela é radical E me trocou no Mandela E me trocou no Mandela E me trocou no Mandela Joga pro pai, vou errar bem tudo, eu quero mais Joga pro pai, vou errar bem tudo, eu quero mais Vou errar bem tudo, eu quero mais